O Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorroga por um ano o afastamento de quatro desembargadores acusados de corrupção. Por unanimidade, os ministros prorrogaram a medida cautelar de afastamento do cargo pelo prazo de um ano em relação a quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira região, denunciados pelo Ministério Público Federal por indícios de autoria dos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com as investigações, os desembargadores teriam recebido vantagens indevidas para incluir empresas no plano especial de execução da Justiça do Trabalho. A denúncia do MPF incluía outros investigados, mas após o desmembramento do processo, apenas as investigações contra os desembargadores continuaram no STJ devido ao foro por prerrogativa de função. A relatora, ministra Nancy Andrigue, considerando a proximidade do fim do prazo de afastamento cautelar e a permanência dos motivos que embasaram essa medida, propôs a prorrogação por mais um ano. Nancy Andrigue destacou que o processo vem tramitando de forma regular e que a fase de instrução está perto do fim, não sendo recomendável a esta altura permitir que os acusados reassumam os cargos dos quais foram afastados ainda durante o inquérito.